Eu quero voar, ó, ó, ó. Uau, uuuuuh. Não sei quanto tempo eu consigo ficar voando assim, ó. Ó, ó, uuuuhu, rapá. Ó, pegou no teto ali, ele... Ai, bati no teto, peraí. Vai, tem que pular. Voa, isso. Uuuuh. Hahaha. Iuuuh. Ó, ó. Quer ver? Ai, daqui. Uuuuh. Ó, lá vou acertar o gol. Ai. Iuuuh. Olha lá, o carro... Ó, fazer um... Dá pra fazer até um looping aqui no ar. Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui quem tá falando é o Neoprata. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez estamos com a gameplay de Rocket League. Eu não tô jogando online porque eu quis jogar... Eu quis escolher o mapa, né? Quando você joga online, o campo, né? O estádio. Quando você joga online, você cai no estádio que for, né? Eu quis jogar. Escolheu o estádio pra jogar aqui nesse estádio novo, que veio na última atualização. Chaos, Run, Chaos, Run. É o novo DLC que saiu agora pro Rocket... Opa! Explodiram aqui, credo. Novo DLC que saiu agora pro Rocket League. Eu não comprei o DLC, mas o estádio é free. O estádio é free. O que vem do DLC, na verdade, são os carros e... Novos carros, novos acessórios, rodas e tudo mais pro seu carro, né? Pros seus carros. Mas o estádio veio liberado muito da hora. Muito caos, muito pós-apocalíptico. Lembra Mad Max. E olha só. Oh, eu demolí um ali, hein? E olha só, a bola também, ó. Na verdade, esse negócio da bola aí não é dessa última atualização ou de uma atualização anterior, mas eu não tinha feito ainda um vídeo disso. Aproveitei fazer agora junto também, mostrando essa bola quadrada aí. É os Mutators. Cara, eu tenho que fazer gol pro outro lado, mano. Nossa, que vacilão. Eu tô falando com vocês. Ó, o Boggy pegando fogo aqui, da hora. Ó, mó tribal. Vamos ver o replay. Cara, eu tô falando com vocês aqui e eu tô... Quase que eu fiz o gol errado. Mas eles fizeram também, tanto faz. Agora você tem Mutators, né? Agora não. Agora, agora não. Já faz, né? Na penúltima atualização foi só desses Mutators, né? Cara, e Mutator me lembra... Ó, vamos fazer outro gol? Porra. Eu tô jogando na dificuldade de Professional, eu acho. Então, esses Mutators me lembra de um real tournament. Um real que era comum ter esses Mutators. Vários Mutators interessantes, de você matar com tiro e tudo mais. E foi adicionado uns Mutators aqui pro Rocket League. Mutators como deixar a bola quadrada, que nem vocês estão vendo aqui. É, deixar o... Sai daqui, mano. Ó, que defesa espetacular. Deixar o Turbo infinito ou com maior velocidade. Aqui eu tô usando um... Eu coloquei um Mutator também, além da bola quadrada, pra deixar o Turbo aqui, o Nitro. Turbo, Nitro, sei lá. Com dobro da potência, né? Ele vai duas vezes mais rápido que o Nitro. Tem como você deixar até 10 vezes mais rápido. Nossa, aí fica foda pra caramba. Tem como deixar ele infinito, não precisa ficar recarregando, né? Tem como mexer na gravidade, deixar a bola mais leve, mais pesada. Bola maior, bola menor. Os carros mais pesados. Nossa, você deixando o carro bem pesado, ele não sai do chão. Você aperta o pula, ele só faz... Tem como deixar a gravidade baixa também, pra ele dar uns pulão alto. Nossa, você abaixa... Você deixa o Turbo infinito, não precisa nem abaixar a gravidade. Você deixa o Turbo infinito, dá pra você voar pelo estádio todo. Depois, na próxima partida, eu faço isso. Porque é muito bacana, mano. Olha, a hora que você pula assim e dá o Turbo, como o Turbo não acaba, dá pra você... Olha lá, aqui eu consigo voar um pouquinho, só que o Turbo acaba. Como o Turbo não acaba, você consegue dar um voar pelo estádio, velho. Muito louco. E essa bola quadrada aí também é mó... Mó Kiko, né? É o Kiko que queria jogar com a bola quadrada, não era? Olha, eu tô perdendo. Eu vou tirar essa bola daqui, isso... É estranho que ela quica diferente. Ela é quadrada, né? Ela não quica... Às vezes ela vai quicar assim, você... Você presuma que ela vai pra um lado, mas na verdade ela quica de quina assim e vai pro outro. É muito estranho, mano. Mas é legal esse lance de Mutators. Eles acrescentam bastante diversidade pro jogo, né? Legal. Tem como você colocar modo demolição, que você tocou no carinha, explode. Às vezes vocês veem... Ó, vou fazer o gol agora. Não é possível que eu não faça. Não, o cara bateu em mim e me atrapalhou, caramba. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. De cabeça, hein? De cabeça! Nossa, eu não fiz porra nenhuma. Eu batei com a cabecinha do palhaço ali. Às vezes os carros explodem aqui. Não, falta um minuto e eu já tô perdendo. Né? Quando você... Quando tromba, mas eu acho que... Não tem uma barra de sanguinha aqui o jogo nem nada, mas... Não é qualquer pancada que explode, né? Agora você bota nesse modo demolição qualquer porradinha. Olha lá, ó, ó, ó. Olha lá, bola quadrada. Olha lá, ela quica toda desengonçada. Bola quadrada. Vai! Ah! Droga! Não curti essa bola quadrada, não. Só o Kiko gosta dessas coisas. Uh! Ah! Entra, cacete. Não preciso nem pegar o... Que eu... Ó, eu tô com... Ah lá, já fizeram outro gol. Agora ele não ganha mais, né, mano? Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou! Ih! Venci, eu perdi. Fazia tempo que eu não jogava Rocket League. Ó, ganhei uma roda. É isso. Beleza. E aí? Mudei os Mutators agora. Agora eu coloquei... Ó lá. Coloquei a gravidade baixa. Uh! Gravidade da Lua, ó. Ó. Uh! Coloquei uma bolona gigantona. E coloquei o Turbo Infinito agora com dez vezes mais de potência. Uh! Rapá! Ó! Uh! Ninguém pega mais o Turbo. Olha lá, dá pra voar, ó. Cadê? Vua aí. Ó, ó. Olha aí. Você tá parado, você aperta o Turbo. Deixa eu pegar. Ó. Suu! Resultado da Lua, isso. Rapaz do céu, ó. Uh! Ah, os caras fizeram gol. Eu tô zoando, mano. Eu tô nem aí pra partida. Eu quero ver os Mutators, que é da hora. Ó lá, ó. Uh! Ó lá, ó. Tô andando no teto, mano. Ó, meu carro voa agora, mano. Olha, ó, ó. Uh! Pra onde nós vamos, não precisamos de rua. Eu combinava bem com o carro do Diogo Futura. Pera que eu não comprei ele. Ó. Deixa eu tirar a visão da bola ali. Eu quero voar. Ó. Ó, ó. Quero ver quanto tempo eu consigo ficar voando, assim, ó. Ó, ó. Uh! Rapaz, ó. Pegou no teto ali. Ai. Bati no teto. Pera aí. Vai. Tem que pular. Boa. Isso. Uh! Ha, 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 ha. Ih! Ó, ó. Quer ver? Ai. Daqui. Uh! Ó, lá eu vou acertar o gol. Lá, ó. Ai. Ih! Olha lá. Ó, fazia um. Dá pra fazer até um. Um looping aqui, ó. No ar. Ó. De novo, hein. Uh! Zua, zua, zua comigo, hein. Ah! Uh! Sai daí! Sai daí! Sai daí, mano! Uh! Que louco. Eu preciso ser um Rocket League, assim, com um avião, mano. Com nave. E de carro. Ser assim, no ar. Tendo que acertar a bola. Ia ser foda, hein. Ó, ó. Uh! Acerta, acerta a bola. Acerta a bola. Acerta a bola. Uh! Ui! Ai, ai, ai. Não consigo acertar a bola. É muito difícil, mano. Eu não consigo acertar a bola aqui no chão. Vou... Olha lá. Eu vou voando. Ó, ó, ó. Ai! Que burro. Dá zero pra ele. Olha lá, hein. Alinhou. E foi! Uh! Golaço! Você pula assim. Jato decolando, né? Primeiro Erg. E... Vai até o outro lado do campo. Olha lá. Agora eu coloquei... É... Peso da bola pesada. Gravidade alta. O carro nem pula. Ó! Não pula. Eu coloquei velocidade warp. Essa velocidade warp aí parece que dá... O que é essa velocidade warp? Eu achei que fosse ficar mais rápido o jogo. Mas como é rápido? A bola nem quica, mano. A bola não faz... Não faz nada lá. Não tem... A bola é pesada. A grade tá alta. Velocidade warp parece que dá umas... Fica dando uns slowdown, mano. Parece tipo... É uma velocidade que... Olha lá. De vez em quando dá uns slowdown. Mas não é de... De slowdown de performance do jogo. É... É do muteto. Tá vendo que de vez em quando ele dá umas paradinhas assim. Olha a bola, mano. A bola não quica, velho. E ela tá quicando um pouquinho ali ainda porque eu coloquei a elasticidade dela alta. Mas eu acho que se tivesse colocado nesse jazz normal ou pouca, ele nem... Muito ruim dá esse slowdown, mano. Parece que você tá jogando um jogo com lag, velho. Olha aqui. A hora que... Olha lá. A hora que eu vou dar uma derrapada assim, ó. Olha lá. Ele dá um slowdown. Ele dá tipo um look da hora. Olha lá. Sai. Aí. A hora que acontece alguma coisa assim, dá um look. Ah. Ah, não conti isso aqui não, mano. Parece que tá com um slowdown bagulho aí, velho. Não pula como é que faz? Não dá pra dar aquele pulinho e dar uma rodadinha no ar pra chutar a bola. Bom, pessoal. Ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu comentário aqui também. Tudo de bom e até a próxima. Fui.